Olá comandante estamos de volta aqui no nosso grande cruzeiro da 153 com Portugal ou melhor ainda não é com Portugal mas há de ser um dia infelizmente aqui o palhaço do leão declarou-nos guerra apesar de estar em guerra contra contra o irmão dele aqui na Galiza não nós temos 1.200 tropas nós temos 579 mais 1314 do nosso aliado que eu vou fazer eu vou voltar aqui para talvez o porto com o nosso exército principal para eles recuperarem um bocadinho porque o nosso máximo é 950 depois vamos aqui ao militar vamos criar aqui um novo regimento eu tava a pensar talvez do Lightfoot mano vamos ver está florestas taiga e jungle e isto aqui é o que o plane tem-se o rio não tem-se muito a planície é muita por isso quem é que é bom na planície olha este aqui é e os e mountains é bom e os bom mano eu já tenho bom mano já tenho bom mano pois o resto também é car para caraças e não vai ser mesmo estes light o Scarmishers vamos criar um exército já quer mais pequeno menos que seja mais profissional e eu vou voltar então aqui com o meu munho e este homem que nem sequer é casado espera aí cruzeiro da 15 a guerra mas também é amor nós vamos casar nós vamos casar o homem aqui com alguém e o que eu ele é bom apesar nós recrutámos à força é verdade mas possa que eu gosto mais de nós agora se a gente arranjar uma esposa deve ser nós vamos aqui pela idade mas tentar não ver aqui para o filia este aqui é isto é zero não não espera espera então vamos pela idade dos mais velhos primeiro agora ele tem este homem tem tem 21 anos está na flor de idade e eu não sei se a gente não terá alguém a obrigado por me explicarem o que é que é família o que é que é casa muito obrigado por subir subir então a família estavam a dizer que é o melhor a dinastia é como se fosse a família toda a gente com o mesmo último nome não é e a casa é mais pequeno então até dentro da da dinastia de vigli de diana temos a casa nós somos em princípio um a nós somos o cabeça dinastia e cabeça de casa também espero que eu sou eu acho não dá para abrir só a casa nós temos aqui e temos agora uma filha nova e temos a filha mais velha o nosso pai já faleceu e depois ainda temos a nossa tia e o nosso tio e temos o tal e o avô e o avô pedro não é e é uma distância pequena o certo menor isso que a gente tava a fazer que vamos arranjar aqui então alguém para eu casar tem que ser alguém mais novo e alguém aí nos vinte e poucos anos ao menos e alguém que goste de nós também vai e para baixo e para eles terem filhos também ok então por aqui alguém goste de nós a vinte e vinte está tudo a vinte e trinta o tempo é também a casta e até mosa e é no borne e tem uma cultura diferente e esta aqui tem 38 e é bonita para e aldonza e a aldonza não é a nossa amante não é oi 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 e a aldonza não era a nossa amante e agora não lembro este nome não é estranho e vamos casá-la ela gosta de nós e eu espero que o bragança demora mais um bocadinho e quando ela aceitou ela agora gosta bastante nós boa e depois é e nós vamos ter que a fazer isto reis ou larmes esta aqui tão ano reis é mas eu vou esperar que o nosso exército principal chegou o porto e depois podemos reis e depois aqui nós vamos ter um bocadinho mais de tropa e vamos unir tudo temos um comandante novo e espera lá eu não sabia o que é o Nicole Nicole Itza foi o tal tipo que a gente trouxe porque casámos aqui com alguém eu lembro-me disto e este tipo é muito bom é uma estratégia brilhante e tem 10 de prowess não percebem porque é que eles dividiram o prowess e a portanto aqui é o marcial não sei mas eles lá sabem certo malta vamos esperar aqui um bocadinho para termos mais tropa mesmo assim nunca vai ser tanta como estes tipos aqui o diabo boa agora o emir estamos a declarar a guerra também o emir aqui do Boa Vista que era essas e nós aqui temos bastante tropa eu acho que os outros tipos vão nos vão seguir se a gente ia já aqui dizer olá a leão agora conseguimos por uma guerra contra toda a gente fantástico eu vou ter que esperar aqui um bocadinho pelos outros e aí já estão a fugir e se o seu já estão fugir a gente experimenta ir para aqui e não estão a volta estão a voltar não já fugiram e aqui o tal emir deixa ouvir sejam consegui-se agora paz é que era não sei quando é que vai leão eu nem sei quando é que vai o emir não sei para onde é que vai ninguém e a mas entretanto temos aqui os exércitos novamente voltar da Galiza eu não sei se a gente vai conseguir fazer estas guerras todas ao mesmo tempo e outras amigos eu trazem amigos ali de Pamplona e se eles vêm todos para cima de mim os termos e eu estou aqui em Coimbra agora e agora estes tipos vão para cima de leão talvez bem Coimbra aguenta ali um bocadinho e entretanto o atrito também deixa ali os morros já não estão a ir para cima de leão devem estar aí para cima de nós ou então vão recuperar a Galiza eles ainda têm bastantes tropas entretanto aqui acho que nós vamos conseguindo exatamente eles vão tentar recuperar a Galiza ali nós estamos a progredir mais depressa do que eles mas Coimbra também vai cair entretanto o leão está a fazer não sei o que é será que eu consigo paz com o leão este aqui tem aliados certo isto é uma guerra diferente leão peraí eu quero o reino da Galícia e se eu sozinho lhe pedir o White Peace ou Surrender não dá não é porque isto não é connosco esta guerra não é connosco está bem nós temos aqui bastantes tropas não sei o que é que o leão vai fazer mas para já nós vamos focar aqui nisto está quase depois nem sei se é de ir para Norte se é de ir para Sul talvez para Norte portanto estão ali a chegar mais tropas eu acho que eles vão contra os moros espero eu a gente assim foca-se aqui na Galiza pronto eles já conquistaram aqui Coimbra a nossa neta está à presa pode ser que estes aqui venham contra ele entretanto já faltam poucos dias já está pausa lá para cima já espero que este aqui me sigam aqui estamos quase a 100% será que conseguimos em Force Dements ainda não por uma unha negra mesmo parece que a gente consiga lá chegar a tempo portanto este discípulo aqui é que já iam para Sul ajudar-me não era eles parecem que estão a fugir não conseguimos apanhá-los eles vão ganhar se os nossos aliados entretanto não se juntarem a nós portanto eles têm este comandante aqui a qualidade deles é elite eles têm 11 knights mas nós vamos receber reforços também agora sim recebemos reforços já temos vantagem pode ser que esta vitória seja a chave para a nossa independência vários dos nossos cavaleiros todos estão aqui feridos e já está toma toma aí toma pimba ok pausa já estamos a 100% tivemos a vitória estamos no War Score e agora podemos fazer em Force Dements e ele aceitou ficamos independentes ganhamos 150 de prestígio estamos quando vamos é na guerra contra aqueles então agora Portugal temos aqui o nosso reino nice bonito precisamos agora é de nos virar nem sei nem sei o que é que se passa aqui heresia na Upper Lorraine ele e os vassalos converteram-se ao catarismo que é outra fé cristã nós podemos converter ou não precisamos por já ir para Bragança capturamos aqui alguns inimigos já vamos tratar disso para já nós que é vamos para Bragança nós temos que organizar aqui a defesa podemos até ir para Coimbra não sei primeiro eu preciso de mais tropa aí se calhar preciso de pedir aliados eu tenho neste momento só estes aliados como é que eu peço mais aliados este aqui Call to War eles já estão aqui de qualquer maneira se não darem meia volta ok eles aceitam estão ali a tentar capturar aquilo não sei se espera no Porto se espera em Bragança mas para já nós precisamos de recuperar as nossas forças portanto para já vamos ficar aqui um bocadinho a ganhar força e ver também o que é que o inimigo vai fazer é que o inimigo continua ali entretanto os nossos aliados estão a lutar contra o leão eu não percebi esta nós devemos estar a lutar aqui contra o homem por boa vista pronto eles tomaram aveiro e vão agora tomar Guimarães nós vamos aqui para baixo e depois vamos tomar aveiro novamente ah não eles vêm para aqui então deixa de estar aqui não, não, não cancela, cancela pausa o que é que é que estás a fazer eu não quero que tu faças esta voltinha toda caraças não, não, não não, não vale a pena eu tenho que passar por aqui pronto, tinha que ser, não era? agora não sei se este vai chegar a tempo ou não se não chegar nós estamos bem tramados não sei se consigo fugir vou tentar fugir nós não podemos tentar fugir infelizmente bem, pode ser que aqui a gente consiga aguentar isto mas as coisas não estão fáceis ele tem muito mais tropas do que nós não tem cavalaria, o caraças e já estamos derrotados caraças aí vem os nossos aliados são capazes de os derrotar agora pausa aí o meu supermaster está magoado o Vasco oh diabo, ele é capaz de falecer não podemos fazer nada mas agora com os nossos aliados somos capazes de vencer isto pausa aí esposa a nossa duquesa a nossa duquesa é boa na administração por isto mais aqui a raça do e-put e tuvesse uso portanto ela ganhou alguns algumas finanças algum ouro como é que nós podemos usar numa festa portanto os vassalos ganham mais 20 opinião então nós e os a pessoas de acordo também não é mau investir o dinheiro na área local o nível de controle só por mais 10 ok ok ou podemos dizer-se podemos ganhar mais defesas por 5 anos ou ter o dinheiro na conta não é mais mais 50 eu sinceramente gosto desta da opinião dos vassalos mais 20 como é que está a opinião dos vassalos não está preso pois mas está bem assim a opinião dos vassalos até está boa até está boa estou a ganhar mais defesas eu gostava de ver o que é que era olha já escolhi vamos ganhar mais defesas estamos em guerra de qualquer momento os outros tipos não estão a ajudar nada mas vá lá conseguimos vitória aqui nós agora vamos para o porto descansar um bocadinho olha diabo ele está mesmo mal o nosso Spymaster está quase a morrer está todo infectado que é este aqui se calhar vamos ter que o substituir bem, vamos deixá-los fugir nós precisamos mesmo de mais tropa estamos muito longe do nosso máximo parece que está a fugir mesmo para a capital dele então vamos lá temos qualidade superior ele está cada vez pior caraças bem, vamos esperar aí até aos 700 e aqui eles já estão a voltar vamos agora estão a ir para outra cidade para outro reino continuam ali lutas em cima 600 pausa aí o que é que se passou aqui intriga ok, temos mais um perk o Sancho morreu que era nosso conselheiro mas não era nenhum destes aqui mas agora já temos este temos mais de 30% de fertilidade ótimo nós queremos continuar aqui na fertilidade este aqui dá mais esquemas de sedução isto aqui dá mais poder nos esquemas de sedução tudo bem, vamos para este aqui unlock ok certo, bem, estes palhaços estão agora em Bragança e era importante ir lá parar aquilo então vamos primeiro recuperar a Aveiro que em princípio os nossos aliados vem atrás de nós exatamente em princípio a gente consegue fazer isto depressa seis meses aqui são 15 meses o que é que o rei da Galiza ganhou contra o rei de leão a tal guerra que começou isto tudo o que é que é isto? o Betrothal, o Ken Mary então quem é? é a loba vai casar com o Alan da casa de Renes as crianças vão para a nossa casa casas ok alianças criadas já temos esta que é o nosso amigo exatamente claro ele é que nos tem andado a safar aqui olha ele é esperto ele foi já para Coimbra entretanto o Castelo Branco já está livre já tem sido este tipo aqui este rei católico bem, então nós estamos mesmo sozinhos aqui temos que esperar quatro meses mas os tipos ali é onze meses portanto eu acho que estamos bem depois Coimbra também entretanto vem para nós ok o Vasco morreu que era o tal que tinha ficado o Maguado vamos ver se a gente tem aqui outro Spymaster decente temos o tal Pedro que não gosta de nós temos a Aldonza que casou agora é pá, esta não era a nossa amante ela tem filhos tem filhos sem pai olha ali era esta era são as duas chamadas Aldonza exatamente esta aqui é a nossa filha acho eu bastarda então será boa ideia pôr a Aldonza com a nossa Spymaster é pá, ela gosta de nós exatamente e não sei se é boa ideia pô-la com a nossa Spymaster então calma lá temos aqui este o Arias o Arias não é mau não sei vai eu vou pôr o Arias vamos recrutar e vamos pôr lá pronto eu assim gosta muito de nós vamos pôr em Disrupt Seguimos para ele acabar com os pilotos contra contra o pessoal certo Bragança então continua ali a cercada e haver também só que a vez já só faltam 3 meses vamos acelerar o tempo já está vamos começar a andar até ali tem que juntar agora estes dois exércitos mas ainda temos tempo ainda faltam 5 meses até Bragança cair agora juntamos os exércitos ficamos com 739 e nós vamos aqui para o lado para o lado dele só que ele tem muito mais homens neste momento ainda ele está a fugir ele pensa que nós vamos atacá-lo e fugiu ok pós aí o que é isto o professor da teacher ah este é o tal nosso professor que nos ajuda nas intrigas então vamos vamos recrutá-lo nossa esposa nossa esposa agora tem mais um de stewardship com a finanças basicamente ganhamos o seed da aveia bem este tipo anda aqui a brincar está connosco mas enquanto ele está a receber atrito já se vai embora enquanto ele está a receber atrito nós estamos a ganhar a tropa vamos então só aqui libertar Coimbra já que estamos aqui nossa mulher está grávida ótimo 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 infelizmente esta guerra nunca mais acaba vamos então aqui acabar isto faltam quatro meses oh não abortou que pena que idade é que ela tem se calhar é isso já tem 40 anos não é? faltam aqui poucos dias eu acho que nós depois podemos ir para o porto tentar acabar aqui com este exército ele ainda não aceita paz ele já se vai embora ele vai fugindo não é? nós vamos tentar encorralá-lo cá estamos na batalha do porto esta aqui devemos ganhar sem problemas ganhamos vitória Stuart espera aí porque é que está vazio Lorenzo morreu ok então quem é que é bom aqui no Stuart temos o Arias que já é portanto o nosso Spymaster temos este aqui que está a liderar é um Knight temos o nosso tio provavelmente vai então este assim bem se calhar vamos começar a andar aqui para sul e começar a conquistar Lisboa não é? não vejo porque não eles estão a ir para sul também eles estão a ir para sul também com mais tropa já estão a ir aqui para cima com mais tropa agora mas pronto é assim fazemos o seguinte vamos continuar esta guerra no próximo episódio já foi ótimo ok foi ótimo conquistamos então Portugal conquistamos a nossa independência neste episódio portanto no próximo episódio vamos tentar ganhar a guerra contra os afetacito e talvez conquistar um bocadinho sul era bom se conseguíssemos conquistar Lisboa ou alguma coisa assim mas não tem essa outra volta vejam aí também na descrição do vídeo está a lista de reprodução com os episódios todos quiserem ver desde o início não se esqueçam de se inscrever estamos a tentar chegar aos 1500 inscritos até o final do ano ainda é possível com a vossa ajuda ok até já não é possível com a vossa ajuda